Estou enxergando daqui um tenontossauro? Olha só, tá vindo a minha direção? Será que eu tento saltar nele? Vamos lá, vamos lá! Aí ó! Ai ai ai, quase! Acho que ele não gostou, galera, não gostou! Não gostou! Vamos tentar saltar! Aí! Não, não, não! Não consegui me prender! Ai, quase galera, consegui! Quase! Olha só, ele tá nervoso! Aí! Não! Passou perto! É, eu errei infelizmente os dois saltos Pra tentar grudar nele Vamos aqui pro outro lado agora Se afastar um pouquinho Tá brabo, véi! Vou ameaçar Beleza, ameaça aí E agora ele sai correndo Consegui me afastar aqui Opa, tem uma carcaça ali, ó Mas eu acho que é meio perigoso a gente ir naquela carcaça Porque tipo Se eu não me engano, aqui é território De outros Utaaptores adultos Então é capaz eles estarem Por aqui só esperando a gente Vou ficar de olho aqui em volta Ali, ó Olha só! Mandar amizade Beleza, mandei amizade aqui O cara comendo a carcaça Vamos comer então, né? Vamos se alimentar Eu acho que era dele a carcaça Então tá, então Vamos comer aqui bem de boa Tentar carregar aqui a carcaça Será que dá? Não, ela é muito gigante Pra gente carregar Ok, vamos só se alimentar dela então mesmo Vamos lá, vamos comer Caraca, tá feroz, hein? Tá feroz Aí, pronto Ih, rapaz, vomitei Vomitei na comida Maus aí, desculpa Vou mandar mais uma amizade aqui pra ele E vou embora Valeu Ih, a nossa boca tá um pouquinho Pô, o cara vindo na minha direção Mandar amizade aqui, uma dancinha Será que ele vai retribuir? Retribuiu? Ah! Agora nós temos mais um amiguinho Olha só! É muita alegria Vamos só se limpar aqui Não, não deu pra se limpar Infelizmente a gente vai ficar aqui Com a boca suja mesmo Tá, tem que procurar água Vamos procurar água então Bora Vamos lá, brother Precisamos de água Ó, tem água pra cá Bora, 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 bora Ele mandou um grito pra mim Será que ele tá me seguindo? Ó, infelizmente eu tenho que tomar água, amigo Então Daqui a pouco eu volto aí Até tenho que me limpar pra falar a verdade Tô muito sujo É verdade Aqui, achei o laguinho Beleza Aí, ó Chegamos no laguinho Vamos tomar água E a gente já aproveita e lava também o rosto Claro, né? Higiene acima de tudo Aí, pronto, beleza Vou saltar pro outro lado Ah, saltei pro outro lado Depois eu volto pra carcaça lá, amigão Só quero deitar aqui um pouquinho Aí, vamos ficar mais ou menos por aqui, ó Deixa eu ver um lugarzinho melhor Aqui Bom, vamos deitar e descansar Aí depois a gente vai pra lá Olha, ele passou aqui, ó Manda amizade Aí, pronto O cara passou correndo perdido Ó, mandou um grito Ó, tá mandando amizade Tô indo, cara Cadê você? Ah, ele tá no pântano Ó, vou dar um grito aqui de localização Beleza Ele vai me achar, provavelmente Vou ficar aqui perto do pântano Ó, ele mandou um Uma amizade aqui Aí, ó Perfeito Vamos deitar aqui agora E ficar de boa Do lado do pântano aqui Maravilha Que lugar bonito Eu não tô entendendo direito Mas esse cara, eu acho que ele quer ir embora, véi Eu não sei Porque ele sai correndo Vai pra lá e volta Aí, tipo Manda uma amizade pra mim Como se estivesse se despedindo Manda esse esgrunido aí Vou dar um grunido pra ele Olha ali, ó Dançou de novo Ele faz exatamente isso Ele vai embora e volta Será que ele quer me levar pra algum lugar? Ah, não Saiu correndo Caraca, eu volto aqui, brother Tô indo atrás de ti Calma Não se vá Não se vá Lá tá ele Tô vendo ele longe Aí, ó Tô indo Ih, tá me ameaçando, véi Que isso Amigo aqui, ó Ih, ele tá ameaçando Ele quer que eu vá embora, eu acho Eu tô indo Tô indo embora, tô indo embora Ih, ele caiu aqui Nossa, o cara me expulsou, véi Na verdade, eu acho que ele tava querendo ir embora mesmo Vou dar um grito aqui, ó Valeu Até mais, então Eu vou lá voltar pra nossa carcaça de tenonto Eu acho que é por aqui, eu não tenho certeza Uma hora depois Ih, rapaz Ó o Utim aqui, ó Vamos saltar no Utim Volta aqui, Utim, amigo Amigo, Utim Amigo, amigo Calma Vamos saltar no Utim Aham Eu acho que assustei ele sem querer Ha, ha, ha Coitado, véi O cara veio comer toda a minha carcaça ali do tenonto E agora tô sem comida Tudo bem, então Vamos sair correndo aqui e procurar Vamos ver se encontramos alguma coisa O bom desse teitório é que a gente pode ficar escondido no meio das árvores Facilmente, ó Das árvores e do mato, no caso Olha aqui Super camufladão, ó Eu estava andando aqui bem de boa E consegui localizar esse lugarzinho É um lugar bem bonito de ficar Tem algumas pedras aqui Que a gente pode ficar em cima, de repente Não, fica daquela ali, ó Essa aqui Olha Bonitinha Isso aqui é nossa agora Ó Peraí, soltar aqui Aí, pronto Vamos deitar E ficar observando aqui essa imensidão Ha, ha, muito bom Ficar aqui bem tranquilo mesmo E... Possivelmente Daqui a pouco a gente vai ter que já Caçar, né Até porque a gente já tá ficando com fome Como vocês podem ver ali Mas não tem problema Vamos ficar bem aqui, ó Por enquanto descansando E observando ao redor Assim que eu senti a presença de algum tenontosauro ou outra aptor A gente caça Eu devia ter caçado aquele filhote de Deuta, sério Eu não consigo comer direito mais Eu não tenho vivido Mais tarde Eu tive que me afastar daquele local Porque acabou não aparecendo nada Então, pra não falecer de fome Eu tive que sair pro curaque Só vou deitar um pouquinho na lama Claro que olhando ao redor Sempre atento Só pra eu tirar um pouquinho aqui o cheiro da minha pegada Pronto, aí, ó Per-fect Muito bom Se espreguiçando um pouco Ha, ha, ha Aí Agora vocês podem ver aqui, ó Que eu nem tenho mais cheirito aqui, ó Nossa... Nossa pegada aqui é invisível Invisível, praticamente Olha só o tanto de Uta que eu encontrei Eu tava aqui na redondeza Ainda naquele território dos Uta Raptores E olha ali, ó Caraca, tá cheio de Uta Raptor Eu acho que eles tão lutando entre si pelo território Vamos entrar lá no meio É por aqui, ó A gente tá bem aqui Vocês podem ver que a gente tá até, ó Só pra dar uma olhadinha Super adultão Aí, tô chegando aqui Estão bem na frente Vou dar um grito aqui também Caraca, olha só Tem um correndo ali do outro lado É adulto? Ih, é adulto Ih, tá atrás de mim, véi Ó o cara atrás de mim Eita, nossa Tá atrás de mim aqui Ih O cara passou do meu lado Ó o cara, véi Ota, eu tô me morder Ha, ha, ha Ah, não Ah, não Mogi, mogi Mogi, acertei Acho que acertei ele Ah, vem aqui Vem aqui Ah, tá correndo agora, né Tava atrás de mim E saiu correndo Ah, não Toma Acho que acertei ele Vem aqui, filho Vem aqui É Expulsou o território Agora é meu O maluco é brabo Ó os caras brigando ali, véi Coloco Ah, quase peguei Quase Olha Aí, toma Toma Viu que a gente deitou o cara Caraca, tá uma batalha aqui Olha lá o Zark Olha só o Zark ali Ui Quase que me pegou Ah, quase Ai Socorro Vamos expulsar o Zark Me ajuda Cadê você Vou dar um grito aqui pra ele Ah, acho que é esse aqui, ó Esse pequenininho Olha o Zark aqui do nosso lado, galera Nossa, eu estou sendo perseguido aqui Sendo perseguido Ah, eles vão pegar Não, eu vou te salvar, Zark Eu vou te salvar Coitado do Zark Nossa, eu perdi ele Correu pra onde? Calma Vamos pegar aquele ali, ó O Vizio Ó, já era Nossa, tá todo mundo correndo muito rápido Aí, ó Toma Ai Tá, eu acho que eu salvei o Zark já Beleza Isso aí, Zark Espero que você esteja vivo e bem Faleceu Conseguimos fugir Ok Muito bem Não, não fugimos não Isso está atrás da gente ainda Ah, não Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Corre, 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 corre Vamos pro meio do mato aqui Vamos pra lado Vamos pro lado Olê Agora eu esqueci de dizer Caraca, velho Os caras não desistem De tentar me pegar Vamos correr Vamos correr muito Aí, ó Ah, eles estão seguindo As minhas pegadas Provavelmente Tá, mas eu acho Que eu estou conseguindo escapar agora O problema é que Eu posso ficar cansado Ih, está aqui do lado parece Ó, estão correndo muito Eu acho que eu consegui fugir Seis horas e meia depois É, não estão perseguindo a gente Aí Eu expulsei eles do território E depois eles me expulsaram do território Ficou mó loucura Tá, vou deitar aqui, ó Pronto Aí, tamo de boa agora Ok Vou descansar E é isso aí Infelizmente a gente acabou se perdendo dos Zark Mas, né Já manda um salve aí pra ele Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Eu acho que eu estou escutando Um tenontossauro aqui Eu não tenho certeza Vou ficar de olho já Mas, valeu a todos Muito obrigado E Tchau Ó Foi aqui do lado, véi Beleza, galera Eu estou aqui com o Zara agora Eu acho que eles viram a gente Não tenho certeza Não grita, véi Não grita Ai, agora eles estão vindo Corre Eu não gritei Eles estão acertando De novo A gente está tentando tomar A carcaça deles aqui Mas o problema é que Eu não sei onde é que está a carcaça deles Opa Ai, mordi Ah Meu Deus, não sei não Bojo, carangue Eita, nossa Socorre, socorre Caraca, velho Eu estou sendo seguido aqui Por uma galera Eu só quero pegar a carcaça Isso, boa, boa, boa Vai Eu estou sendo perseguido aqui Pelos quatro Achei que estou voltando Ai, tudo assim Socorre Não tem o que fazer, velho Ah, caraca Não está dando Aí Eita, nossa Está todo mundo me perseguindo Eu não consigo pegar a carcaça Não dá tempo Sabe onde é que ela está? Sim Está com o Oslo ali? Não, ele está atrás de mim Está atrás de mim Está atrás de mim Vamos gastar atento Eu estou no meio da selva aqui Isso No meio da sombra Eu só espero a oportunidade Boa Passou correndo Estou atrás Caraca Socorro Peguei ele Morde Ai, fugiu 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 Volta, volta, volta Corre, corre Tá, não dá tempo Infelizmente Não tem como A gente foi escorraçado É um lugar muito forte É, muitos Eles têm muitos Infelizmente Vamos voltar aqui Para o local de origem Enfim, valeu Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não esteja inscrito E eu quero agradecer ao ZAR Por aparecer Nascer na pós-crédito Muito obrigado A gente sentou ali Tomar Mas não deu certo Mas é isso aí, valeu Não esqueça de passar No canal do ZAR também Fui Opa, galera Tem um tenonto aqui Vamos lá Vamos pegar ele Bora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não deu certo Estou tentando saltar nele ali Vamos pegar, vamos pegar Ai, saltei Opa Errei Ai, vai Ai Ai Não consegui Nossa, estou cansado demais Agora para saltar Vou tentar mais uma vez Saltar nele agora Espera aí Vamos ver Pegar um ângulo bom aqui Acho que a gente consegue Vamos lá Ai, 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 ai Não deu Ai, saltei Quase Calma, calma A gente está se machucando demais Na moral Vamos ver Ali, ó Está meio de frente Opa, opa Eita, nossa Que barulho é esse Tem outro tenonto aqui Acho que tem outro tenonto Está com medo O louco, esse é grande Uh Ih, está nervoso Está nervoso Está nervoso Opa Eita, nossa Calma Cadê Calma, cadê o bicho, velho Tinha um bicho aqui Olha os ultrapidores Olha os ultrapidores Ali, ó Foi lá para o meio Vamos pegar Vamos pegar Ah, quase saltei Nossa Eu tinha grudado ainda Só que infelizmente Eu caí Vamos indo Foi eu para o meio da floresta Bora, bora, bora Bora Foi para cá, ó Eita, nossa Passou do meu lado Eita Ali, ali, ali Caraca, estou muito machucado Agora para saltar Posso tentar de novo Mas sei lá, né Ó, cadê o Tem um bicho aqui do lado Vê, que isso Deixa eu ver Ali, ó Tem outro tenonto Nossa Tem outro tenonto aqui, maluco Ô, louco Ih, agora já era Vamos se afastar Ó, vou mandar amizade aqui Os caras desistiram Da caçar os tenontos Ali, ó Aí, saltei Morde Beleza, consegui morder pelo menos Tá, vambora Já era Valeu Tchau, tchau 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 Tchau